Aprenda a lidar com a rejeição e fortaleça a sua autoestima Ou será que a gente tem que dizer assim, fortaleça a sua autoestima e lide melhor com a rejeição Como é que será que é o certo, né gente? Porque a gente lida bem com muita coisa na vida, não só com a rejeição Mas com muita situação difícil na vida da gente, que todo mundo passa Quando a gente tem mais autoestima Quando a gente não tem autoestima Quando a gente não tem essa conexão espiritual da autoestima A gente lida muito mal com os fatos da vida Pode observar, pode se observar Aliás, nesse live de hoje, nós vamos trabalhar aqui, eu e você Com o processo de auto-observação Na verdade, né gente? Eu ia dizer assim que é no live de hoje, mas não é no live de hoje Eu, sempre que eu estou aqui com você Eu estou te convidando a se observar Eu estou convidando você a olhar para dentro Eu estou convidando você a entrar num processo profundo de autoconhecimento Porque quando as pessoas se conhecem mais, elas entendem as suas atitudes, seus pensamentos Elas estão mais prontas para lidar com a vida Quando a gente vive a vida fazendo as coisas pelos outros Para ser aceito, para ser amado Para dar certo na vida Para ter um comportamento social legal A gente vai, muitas vezes, sendo minado na nossa autoestima Então, não é isso A vida não funciona assim A gente não pode pautar a nossa vida para querer agradar as pessoas Para ser amado Para receber elogios e amor e coisas assim E viver sem autoestima Porque a autoestima é tudo ao contrário Quando você está na sua luz Você põe luz onde você vai Você ilumina a vida Você se torna atraente às pessoas E quando você não tem autoestima Você está ali feinho Triste Porque a tristeza deixa a gente triste Aí não rola, né? Aí você não é atraente por ninguém Você pode até ser bonito fisicamente Mas não é só da sua beleza física Que alguém vai gostar de você Que alguém vai querer ter você como amigo Que alguém vai querer se interessar A te olhar com um olho de amor Né? Então vamos pensar nisso Vamos hoje falar sobre A verdadeira força da autoestima Que ajuda a gente a superar qualquer tipo de rejeição Que ajuda a gente a estar numa conexão profunda Que quando você ouve um não Aquilo não acaba com você Por quê? Tenho que te dizer, né? Nós vamos ouvir muito não da vida A gente Desde que nasceu Desde que é pequenininho Não A gente ouve muito não Às vezes não Que são super importantes Que nos ajudam a crescer Que ensinam o caminho certo Que não também pode ser uma coisa muito boa Né? E assim como a gente vai ouvir alguns não Vamos receber algumas portas fechadas na nossa cara Que vão doer bastante Então a gente vai ter ao longo da nossa caminhada Não positivo e não negativo Sabe como é que é? Então queridos Sejam muito bem-vindos Você que está aí assistindo no canal do Youtube Assine meu canal Não assista apenas Assine o canal Divulgue para os amigos Porque tem muita gente fazendo terapia comigo Através do canal do Youtube Através desses lives no Facebook Tem muita gente Tem muita gente que nunca comprou um curso meu Que não sabe ainda Da beleza dos meus cursos Né? Porque eu tenho que dizer que é bonito Aqui a gente faz um trabalho nos lives Assim Mais doméstica a coisa, né? Mas o curso é muito caprichado É muito pensado É muito É feito com muito carinho, gente É feito com muito carinho Envolve outros profissionais É claro, né? Gente que cuida desde a programação visual Tudo que é feito é pensado Mas tudo passa por mim Tudo passa pelo Fábio Que é meu diretor E meu marido aqui, né? Então a gente trabalha muito Para oferecer uma coisa de super qualidade Para você Então você que está no canal do Youtube Assine o canal do Youtube Assine Porque vai ser legal Você vai ver muita coisa boa Você que está no Facebook Compartilhe o vídeo com seus amigos Porque se você está recebendo esse benefício De estar aqui De a gente estar junto Porque você me manda energia boa Eu mando energia boa para você De repente tem um amigo Que está precisando, né? Fazer um up Na sua energia Na sua vibração Tem muita gente Que está vindo do Instagram Muita gente Que está me descobrindo agora No Instagram Fico feliz Sempre que eu posso Eu respondo Mas muitas mensagens Aliás, eu queria agradecer O número de mensagens Que vocês me mandam Com carinho Dizendo Que estão mudando a vida Que estão praticando Ho'oponopono Que estão vivendo melhor Com as pessoas Que estão gostando Da minha aula especial Sobre autoestima Porque uma aula É aula, né? Então você que está chegando aqui De primeira vez E você que me segue E ainda não fez A aula especial Sobre autoestima Eu gostaria muito Que você fizesse Que eu tenho certeza Que isso vai trazer Uma força a mais Uma luz a mais Para você, né? Um fortalecimento E quem fizer o curso Da autoestima Que é um curso profundo É um curso pautado Nos ensinamentos Dos mestres Da fraternidade branca Para essas pessoas A gente tem Um grupo secreto No Facebook No qual eu vou dar Aulas mensais Que aí são Aulas profundas Objetivas E com um foco E essas pessoas Ainda vão ter Oportunidade Uma ou outra Que será escolhida De fazer uma sessão Comigo via Skype O que é Um super Mega Bônus Porque você vai poder Falar de você Você vai poder Trocar uma ideia Comigo Então amigos Sejam todos Bem-vindos Para esse live Para esse vídeo Aqui ao vivo Vou falar Com algumas pessoas Que estão aqui presentes Algumas que me mandaram Mensagem Tem gente que fica ligado Quase 20 minutos antes Quando eu nem estou Sentado aqui ainda O Fábio às vezes Fala para mim Olha Tem uma pessoa lá Mandando uma mensagem Para você no canal Do YouTube Gente Obrigado Obrigado por vocês Me colocarem Junto de vocês Vocês que estão aí Na casinha De repente jantando O pessoal de Portugal Que me assiste Que me segue Minhas alunas De curso De Portugal Que lá já é Bem mais tarde Não sei quantas horas Tem de diferença Mas o pessoal Sério Querido Assistindo Caminhando junto E eu tenho Muita gratidão De ter de vocês Esse reconhecimento Que isso é muito importante Para quem faz Um trabalho como eu Que é um trabalho Online É um trabalho De palestras De doação Afinal de contas Eu estou aqui De graça Para você É um tempo Meu importante Que eu não estou Fazendo outras Coisas Eu estou aqui Então ter público Ter audiência Ter gente Que goste De estar junto Que acredite Nas coisas Que eu estou Compartilhando Que tenha A mesma visão De mundo Ou que queira Expandir um pouco A sua visão Olhando de uma Outra maneira Gente Isso é gratidão Obrigado Muito obrigada E aí o Fábio Vai me passar aqui Youtube Então vamos ver Youtube Estou falando com vocês No Youtube Tá gente Vamos ver quem está aí A Sabrina Aiwawa Vargas Boa noite Este live de hoje Veio em boa hora Estou nesse momento Passando por uma dor Enorme Hoje eu vi Minha mãe dizendo Coisas ruins Sobre mim É uma relação Ruim Pesada E desgastante Puxa querida Eu sinto muito Tá Sabrina Sinto muito Por você Estar vivendo Isso E Eu Eu compreendo A dificuldade Da gente lidar Com pessoas Na família Com a mãe Eu já contei Aqui muitas Vezes Que a minha mãe Foi uma mãe Muito dura Que me disse Muitos nãos Que Praticamente Não me deu colo Não me lembro Assim de colo De mãe E Até por isso Eu posso dizer Para você Que esses nãos Que a gente recebe Da vida Que são muito duros Quando a gente Ama alguém Eles são uma Verdadeira escola Uma rejeição Que você passa De alguém Que está muito Próximo de você Seja sua mãe Seja um namorado Um marido Alguém que você ama E que De repente Não te ama Ou de repente Te diz um não Muito feio Eu sei que Acaba com a gente Nessas horas A gente fica Muito mal E é nessas horas Que a gente tem que Buscar Deus no coração Por isso Que os mestres Falam Autoestima É Deus no coração E Deus no coração Faz a gente Descobrir Que nós Estamos Encarnados Aqui no plano Material Mas que nós Não somos Na matéria Nós somos Um espírito Então Esse ser Que te magoou Está sua mãe Não é mãe Da sua alma Seu pai Carnal Que de repente Pode ter sido Um pai muito duro Não sei Qual é a sua história Ele está Seu pai Casamentos E relações Que nós vivemos Aqui na matéria São relações Desta existência Às vezes Até de outras vidas Mas eles não Definem a nossa história O que define A sua história É você O que define Uma história Feliz Para você É Deus É Deus No seu coração Então Você que está Me assistindo Aí amiga Posso falar Para você Muito Ho'oponopono 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 O caminho do amor É o nome Do meu ebook E esse é um trabalho Gratuito Que eu ofereço A todos aqueles Que estão me seguindo Tá É um ebook Muito lindo Foi feito com Extremo carinho Extremo capricho E ele é totalmente Gratuito E nele eu ensino Um enfoque Para o Ho'oponopono Para você começar A praticar Te peço perdão Sinto muito Te amo Obrigada Ho'oponopono Vai muito além Das palavras Ho'oponopono É uma das técnicas Que ajuda você A conectar O sentimento De amor próprio Então muito Ho'oponopono Para você E para essa situação Que envolve a sua mãe E que envolve A rejeição Fala Fábio Tem alguém? Tem Nívia Almeida Nívia Almeida Nívia Almeida No Facebook Tá Então vou falar Com a Nívia Almeida Nívia Almeida Recebi um não No meu relacionamento Não consigo Aceitar Estou sofrendo Até porque a pessoa Não se afastou De mim Continua por perto Fala que gosta Mas não me quer mais Aliás Tem uma outra pessoa Aqui Nívia Uma outra pessoa Com uma situação Semelhante Que eu vou ler O nome dela Aqui também Porque assim Eu tento ajudar Tento esclarecer Tento aliviar Um pouco A dor de vocês duas É a Olha É a Alessandra Antônia Rodrigues Ela deixou nos comentários Ontem Depois de 90 dias De relacionamento Fui dispensada Meu Deus do céu Né Com um Não estou Apaixonado Por você Doeu tanto Que não estou Conseguindo Absorver Tem mais uma história Aqui Também desse jeito Olha Marlene Duarte Ela diz assim Fiquei em um relacionamento Abusivo Por quatro anos Eu tive que dizer não Para mim mesma E a Ana Neide Marçal Diz assim Minha dificuldade É dizer não Às vezes Penso Que essa dificuldade Seja reflexo Dos não Que eu já recebi Será Bom Pessoal Vamos por partes Né Vamos começar Aqui com a história Da Ih Perdi Como é que ela chamava mesmo Neiva Neiva não né Ivana Não Nívia Nívia Almeida Nívia Voltei pra você Então minha amada Quando a gente recebe Um não De um relacionamento Eu sei que é difícil A gente aceitar Né Porque você está muito E se você está Não sei se é o seu caso Mas se a pessoa Está muito apaixonada Pelo outro E de repente O outro Diz Não Não quero namorar você Ou como disse A pessoa ali Pra pobrezinha Da Alessandra Que foi muito duro Coitada né Está 90 dias Num relacionamento E o cara fala assim Ó não estou apaixonado Por você Ufa né Como é que a gente faz Com isso Como é que a gente Aguenta alguém dizer Que não ama a gente Só com muita Autoestima né Só com muito Trabalho interior E mesmo Que você se ame Que você se veja Bem Que você se veja Bonita Que você se veja Uma pessoa De valor né Quando você recebe Uma rejeição Quando alguém diz Que não gosta De você Do jeito Talvez Que você quisesse Hoje mesmo Uma pessoa Me contou Uma história Que era Ela tinha um namorado E esse namorado Era uma pessoa Bacana Tal Só que ele tinha Outras mulheres Junto do relacionamento Então Né Quer dizer Ele queria ela Mas ele queria Ter a vida livre Que ele queria E aí com isso Ele disse um não né E o que você faz Numa hora que uma pessoa Diz não Pra você O que você faz Quando alguém diz Eu não estou Apaixonado por você Você aguenta né Você aguenta Porque não tem Outro jeito E as vezes Mesmo depois De levar um fora Que são essas coisas Tristes da vida da gente Que eu não desejo Pra ninguém As vezes a gente Continua gostando Da outra pessoa As vezes Você leva um fora Você sabe Que você tem que sair Daquele contexto Que você tem que sair De perto Daquela pessoa Que você tem que mudar A sua vida Você sabe Racionalmente Mas Coraçãozinho Tá lá preso Ainda Aquele ser Então Nessas horas De sufoco total Muito Rouponopono Tá Caminho Do amor Rouponopono Caminho do amor Vou sugerir que a Lu Coloque aí Pra vocês A Lu Minha amiga Que tá cuidando Aqui do live Comigo Que ela coloque O link Pra quem não conhece Começar a se envolver Porque é um caminho Existe um caminho De cura Não existe uma cura Mágica Alguém botou um band-aid Ali no coração E de repente Você não tá mais sofrendo Pela pessoa Que te rejeitou É claro Que não é assim Que funciona Se você tá ligado A uma outra pessoa Se você sente Alguma coisa Pra aquela outra pessoa Isso precisa ser limpo Precisa ser purificado E isso é com calma Agora A gente Às vezes A vida Tá sinalizando O que está errado Às vezes A vida tá mostrando Que o cara É um cafajeste E a gente Bota uma venda Nos olhos E a gente Não quer ver Tem muita situação Na vida Principalmente Das mulheres Que elas Não querem ver O cara Tá se mostrando Tá lá O tempo inteiro Sendo quem ele é E a gente E a gente Não quer ver E aí Falta vergonha Na cara Falta Falta assim Ufa Nossa Eu tenho que levar Um banho De água fria Pra ver se eu Me dou Mais valor E dou E dou Menos valor Pro outro Isso é um processo Né gente Isso é um processo Não é porque a gente Quer A gente Né Quem não passou Por isso Na vida Eu já levei Alguns foras Memoráveis Né E por isso Eu não critico Ninguém De cima do palco Porque eu sei Que às vezes Racionalmente A gente entende Uma coisa Mas a gente Não consegue Porque existem Os fios Kármicos As ligações As ligações Energéticas As vibrações Que nos aproximam Das outras pessoas E eu fui salva De situações Desse tipo Só pela espiritualidade Tem situações Que o buraco É tão grande Emocional Né Que a gente Só é salvo Por Deus Só rola Salvação espiritual E aí A gente tem que Procurar O nosso caminho Procurar O nosso desenvolvimento A nossa luz Na fraternidade branca Os mestres falam De um triângulo Da chamatrina Que é O material Dessa Aula especial Online Que eu estou sugerindo Então todos vocês Que estão sofrendo De amor Vão lá Façam a aula especial Porque eu estou explicando Na aula especial Muito assim Com tranquilidade Muito fácil De entender Que a gente Tem três energias Uma é a fé O poder pessoal É eu acreditar Em si mesmo A outra Energia Que nós precisamos Desenvolver É a sabedoria É a luz Nas relações É aquela força Aquela conexão Com Deus Que faz você entender Se você deve Permanecer Estar numa relação Ou se é hora De você botar Um limite E a outra E a outra energia É o amor Próprio Autoaceitação Amor ao outro E perdão Então nessa Conexão Com essa força Interior Essa força espiritual Que é Deus No coração Que é a autoestima Aí você melhora Porque você está Precisando de uma cura Quem levou um fora Desse tipo Está precisando Ser curado E aí não é Não vem E não dá Essa coisa antiga Que as pessoas falavam Ah você cura Um amor Arrumando o outro Até parece Que é fácil Arrumar um amor Ah ok Gente Estou aqui Eu quero um amor Rola sim gente Rola nada Está tão difícil Vamos ver O que o pessoal Está falando aqui A Arminda Figueiras Diz assim MS Por favor Me enviem um pouco De luz Estou passando Por um momento De resgate Em tudo Na minha vida Estou mudando Para uma casa Muito pequenininha Pois a cada dia Estou perdendo Tudo no nível Material E na saúde Minha autoestima Está completamente Por baixo E sem forças Mesmo assim Estou fazendo Rouponopono E as meditações Da fraternidade branca Meditação Da chama trina E estou Sem forças Por favor Me ajude Com a sua luz Arminda Figueiras Primeiro assim Arminda Sinto muito De coração Esse não é o tipo Da história Que eu gostaria De ler Nem sua Nem de ninguém Porque a gente Não gosta De saber Que alguém Está perdendo Que alguém Está abalado Emocionalmente Abalado Na saúde E até Estava falando Com o Fábio Estava falando Com pessoas Que eu conheço Que esse ano Que nós estamos Vivendo Que é um ano Regido por Saturno Foi um ano Foi um ano Está sendo um ano Graças a Deus Está acabando Difícil Difícil na questão Material Difícil na questão De equilíbrio Emocional Esse ano Nós estamos Sendo exigidos A ter muita Sabedoria A ter muito Aquela concentração A saber Quem você é Nós somos Convidados Nesse ano De 2017 A dar valor Ao que tem valor Então nada Na nossa vida No geral Nada veio Com facilidade As coisas Todas Que estão acontecendo Elas estão Obrigando A gente A ter uma visão Melhor da vida E melhor De nós mesmos E eu li uma frase Que até Eu gravei Porque eu achei Que foi uma frase Interessante Bonita Essas coisas De internet A gente nunca sabe Totalmente A origem Então diz que Essa frase É de Gandhi Eu acreditei Espero que seja Para eu estar fazendo Uma referência dessa E de repente Eu gostaria muito Que fosse E a frase Diz assim No mundo Há riqueza Suficiente Para satisfazer A necessidade De todos Mas não Para alimentar A ganância De cada um E eu achei E eu achei isso Muito Profundo Quando Gandhi Que foi uma grande alma Um grande iluminado Ele fala Da riqueza Da prosperidade Que é Que é para todos Que ela está disponível No mundo Para todos Mas não Para ganância E quando a gente E quando a gente vive Um percurso De Saturno No céu Uma regência Anual De Saturno Que nos Obriga A olhar A diminuir Coisas Mas principalmente A diminuir Desejos É uma busca De uma simplicidade Eu acho Que a simplicidade Ela nos faz bem A gente querer menos A gente ser menos Ganancioso Amar mais E querer menos Então é isso Que eu desejo Para você Arminda Que você Ame mais Trabalhe mais Um pouquinho Dirigindo uma energia Boa para você A energia Da cura A energia Da exposição A vibração Do Ho'oponopono Divino Criador Todos Todos em um Eu sou vocês E vocês São um pouco eu Te peço perdão Pelo sentimento De pobreza E escassez Eu sinto Muito Por você Não se sentir Nutrido Da graça De Deus Da luz De Deus Do amor De Deus E com isso Sentir a necessidade De outras Coisas Eu sinto muito Pelo seu sofrimento Que também É um pouco meu Por favor Me perdoe Te amo Eu ofereço Meu amor Para sua cura Te amo E nesse momento Deus Pai Divino Criador Eu peço Que todas as pessoas Que estão Sofrendo Por amor Por precariedade Por necessidade Por falta De recursos Por falta De amor Por falta De qualquer tipo De acolhimento Eu peço Que essas pessoas Recebam O seu amor Obrigada Obrigada Pela cura Obrigada Pela libertação Do sentimento De escassez Obrigada Pelo acolhimento Respire Acolha a energia Ho Ho'oponopono Para acalmar A dor E a falta De amor Quando eu tenho Trabalhado Com vocês Com o Ho'oponopono Desde Agora Um ano e meio Atrás E a gente Eu tenho um grupo Aqui comigo Um grupo De pessoas Muito queridas Que se tornaram Minhas alunas E a gente Vai ter um encontro Com as alunas Do Ho'oponopono Vou ter chance De ver Mais uma vez Esse pessoal Vivo e a cores Minhas alunas Do meu curso Do Ho'oponopono Esse curso Eu só vou lançar O ano que vem Provavelmente Não tem uma data ainda E esse curso Foi muito lindo Foi um grande mergulho Uma grande luz A gente recebeu Muitas bênçãos E eu sou muito grata Por isso E eu queria dizer Para vocês Que Tem sido Uma sucessão De graças E agora Quando Eu fiz esse trabalho Com a autoestima Que foi um trabalho Canalizado Pela Fraternidade Branca Pelos mestres Ascensos Com a sintonia Da chamatrina É um trabalho Profundo De autoconhecimento E eu queria muito Que você Que está sofrendo Que você Fizesse A aula especial Para levantar A tua autoestima Para você Começar A enxergar A sua vida E você mesmo Com luz Porque quando a gente Enxerga A nossa vida Com luz A gente Transforma A energia E aí Eu olho Para a vida De uma outra Maneira E eu atraio Da vida Outro tipo De experiência Se eu estou Sofrido O meu olhar É sofrido E aí Eu olho Para a vida Eu olho Com sofrimento E com isso Eu atraio O sofrimento Como experiência Então Quando a gente Fortalece A autoestima Nós estamos Transformando O nosso olhar Então é um trabalho Muito profundo De transformação Que a gente Precisa fazer Para viver De uma outra Maneira Então olha Se você está Chegando agora Eu vou pedir Para a Lu Colocar o link O link Da aula especial Para ativação Da autoestima Através da chama Trina Ativando o poder Pessoal Então vou pedir Para a Lu Colocar o link Para vocês Poderem fazer A aula De abertura A aula especial Fala Fábio Muita gente Falou no começo Do live Sobre dificuldade Em relacionamento E tem muita gente Falando sobre Dificuldade profissional E dificuldade financeira Dificuldade profissional E dificuldade financeira O Fábio está me dizendo Aqui que o pessoal Está falando muito disso Estou adorando os corações Tá gente Força e luz Aqui Para a gente Levantar a energia Do live Para que as mensagens Sejam Sempre canalizadas Que eu seja Usada como Um canal Para aliviar Sua dor Eu peço Isso sempre Fala É isso Né Então tá Então Isso que eu Estava falando Para vocês Pessoas Dessa questão Da gente Cuidar Do nosso olhar Porque se a gente Está se sentindo Pobre Você veja Uma coisa Não é Ser pobre De dinheiro Não ter Dinheiro Não é Isso Eu 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 vivi Uma coisa Na minha vida Tão Interessante Que Anos depois É que fui entender Né Agora eu entendo Melhor Mas Mas Quando eu era Bem jovem Assim Eu era pobre Assim Estava muito difícil A minha vida Eu não tinha dinheiro Para nada Só que eu Sempre fui dotada De De uma criatividade De uma coisa Assim que Eu acho que Deus me deu Né Eu não fui sempre Feliz Claro que não E hoje Se eu falar Para vocês Eu não sou sempre Feliz Tem dia Que eu estou Melhor Tem dia Que eu estou Pior Tem dia Que eu estou Acreditando Mais na vida Tem dia Que eu estou Acreditando Menos Na vida Só que Eu entendi Que existe Uma coisa Assim Você pode Olhar Para si Mesmo E se achar Um lixo Um pobre E você pode Olhar Para si Mesmo E falar Ok Eu vou Fazer Diferente Eu vou Criar Está fechando Essa porta Mas eu vou Abrir Aquela Outra Então é nós A história É nossa A vibração É nossa E como Que eu melhorei Isso na minha vida Qual foi Minha receita Mágica Mantra Oração Atualmente Consciência Maior Ho'oponopono E agora Essa conexão Com a fraternidade Branca Porque os mestres São muito Iluminados Eles são Ricos Em tudo Principalmente Na visão De mundo Porque as vezes A gente está Se afogando Na lama E é uma lama Temporária É um momento Da nossa vida Que a gente tem Que passar E fazer o que Né gente Tem que passar Fábio está me olhando Assim ó Olhão Arregalado Ele está dizendo Que estava olhando Para o Onix Que está deitadinho Aqui Meu gato preto Mas Né As vezes a gente Tem que passar Por uma situação Dessa Então não vamos Pegar o temporário De uma situação Da nossa vida Para que ele Seja eterno E ao mesmo tempo Vamos entender Isso que Mahatma Gandhi Disse Que eu achei Muito legal Que eu compartilhei Com vocês O mundo A terra Ela tem riqueza Para todos Mas não Para alimentar A ganância Então a gente Também tem que olhar Nas horas Que a gente Está passando Pelas coisas O que É uma riqueza Real E o que É uma coisa De estar Insatisfeito Sempre Porque se você Está insatisfeito Sempre Você nunca Vai ser rico Mesmo que você Tenha um apartamento Maravilhoso Uma casa Maravilhosa Oportunidade De fazer coisas Que você imagina Que você acha Bacana Né Você nunca Vai ser rico E às vezes Uma pessoa Que tem mais Consciência espiritual Ela está mais feliz Então ela está mais rica Gente É o nosso Olhar É a nossa Percepção É a nossa Conduta Nós precisamos Sair um pouco Do véu de maia De achar Que a gente Tem que ser Uma máquina De realizar sonhos Desejos Menos desejos Mais felicidade Vidas mais simples Eu não quero Que ninguém Seja pobre Ao contrário Eu quero Que você Se sinta rico Que você Se sinta Vitorioso Que você Se sinta Bem Mas também É um olhar Que você Tem que ter Para você Mesmo É um olhar Para a tua Vida Eu fiz um live Aqui falando Para as pessoas Não se compararem Umas às outras Porque cada um Tem sua história E tem gente Mais rica Claro que tem Tem gente Mais pobre Claro que tem Então assim É o nosso olhar E esse olhar Que me faz ver Riqueza E pobreza Esse olhar Que está dentro De mim Ele é alimentado Pela minha Conexão espiritual Pela minha Expansão De consciência Quanto mais Consciente Da luz De Deus Do espírito Eu estou Menos Pobre Eu vou ser Então quando eu fiz Esse material Que foi super inspirado Da autoestima Né Em conexão Com a chamatrina Em conexão Com a fraternidade Branca Com os mestres É como se eles Ensinassem Algumas coisas Básicas Porém que a gente Não sabe Desconhece Para que a gente Ó Nossa Deixa eu olhar Minha vida Diferente Você vai ver Como você é rico Eu contei aqui Para vocês Dessa Minha mudança Porque esse Saturno Ele veio Para mim Quebrando minhas bases Então eu comecei O ano Com uma dor Nas costas Terrível Que eu estava Difícil Estava com dor Na perna Estava um horror E aí eu comecei Uma mudança Grande na minha vida Mudei a alimentação Já contei aqui Várias vezes Mudei a alimentação Depois de ter mudado A alimentação Agora Recentemente Há uns três meses Mais ou menos Eu comecei a fazer Uma ginástica Completamente diferente De tudo que eu já fiz Na vida Eu comecei a fazer Crossfit Estou aprendendo Um milhão Nessa ginástica Não só No que diz respeito A ginástica Movimento Corporal Mas como atitude Como postura Como corpo Como entender um pouco De outras coisas Que eu não entendi Está sendo muito bom Por tudo Principalmente Por esse aprendizado Que eu estou tendo E Saturno Que é o grande Ele é uma energia Da restrição Ele faz você olhar Para dentro Então hoje Aqui quase no final do ano Eu estou agradecendo Tudo que eu passei Que não foi fácil Principalmente As questões Nas dores no corpo Que eu estava sentindo Que eu mudei Para de comer trigo Aquela coisa toda Do glúten Enfim É um processo É uma mudança Exige Que você saia De uma zona De conforto Exige Que você olhe Para a vida Com outro olhar Que você pense Nas coisas De uma outra forma Então hoje Eu estou agradecendo As dores Que eu passei Porque Eu estou melhor Por conta da dor Eu aprendi Um monte de coisa Fácil De jeito nenhum Foi bem difícil Mas me exigiu Um autodomínio Muito grande Me exigiu Um grande aprendizado Então quando você Leva um não Da vida Um não federal Que pode ser Um não De um namorado De um marido Final de um casamento Você mandado Embora de um emprego Ou sei lá Um não Porque você queria Realizar alguma coisa E você não teve Dinheiro para fazer A tua realização É uma porta Que se fecha Alguma coisa Que quebra Para que você Olhe para outra direção Você tem escolha Todo mundo Todo mundo tem escolha Todo mundo Pode fazer a vida Um pouco diferente Tá muito ruim Aí com teu filho Melhora Faça a tua parte Ah já fiz tudo Não fez Tenho certeza Que não fez Tenho certeza Que você não fez Ah tá ruim Com meu casamento Expande a mente Tenho que estar Casado com essa pessoa Eu gosto Dessa pessoa Eu quero estar Casado com essa pessoa É interno Não é ninguém Que vai te responder É você E aí se você Acha que você tem Que ficar no casamento Que é importante Mude Transforme Ah já fiz tudo Não fez Não fez Tenho certeza Que você não fez Você acha Que você fez É como exercício Você acha Que você chegou No limite E fala Não Eu tenho um pouco mais Eu vou fazer um pouco mais Eu posso um pouco mais Né Pensa nisso Fábio tá aqui Que nem fala Gente Nem falou Ele só me entregou O negócio do canal Do Youtube Não teve uma prévia Acho que eu assustei Ele Acho que hoje Eu não tô fofinha Né Falei Ih ferrou Hoje não tô fofinha Ele pensou assim Ih a MS Não tá fofinha Então né Tá dando bronca No pessoal Vamos ver Miriam Santos MS Meu marido me mandou Morrer hoje E isso me deixou Muito triste Vou operar amanhã Ai Fábio Você passa um negócio Desse pra mim Claro Tá sofrendo Ai meu pai Falei que eu não tô fofinha O cara te manda morrer E ainda é teu marido Olha lá O Fábio tá falando Pra eu falar devagar Gente Não dá Não aguento isso Desculpa É pesado demais Pra mim Fábio Você também não presta Como é que você me põe isso Eu tô inflamada Aqui na minha emoção Não é gente Eu falo sobre as escolhas Escolhas Alguém fala pra você Eu quero que você morra E a moça vai operar amanhã Então vai embora da minha vida Sai Tira Você não merece Tá com alguém assim Por que que você tá permitindo E tá num relacionamento Tão abusivo Você vai fazer uma cirurgia amanhã E o teu marido Diz pra você Que quer que você morra Meu Eu não tô vendo O contexto da tua vida Eu só tô vendo Que você tem um relacionamento Que não serve pra nada Aliás serve Pra te destruir Sou contra Eu acho que ninguém Tem que permitir Que o outro machuque Que o outro te fira Por que que você permite Que alguém faz isso Por que que uma mulher Permite Que um homem Fala um absurdo desse Quero que você morra E você vai fazer uma cirurgia Eu não sou sua mãe Tá Mas se eu fosse sua mãe Eu ia lá Ia dar na cara Desse moço Ai meu Deus Socorro Deixa eu tomar água Ai gente Desculpa Mas isso tá além Da minha capacidade De suportar Eu acho que isso Não dá certo Não aguento isso A Miriam Helena diz assim Tem amor próprio meninas A Vânia Barbosa Diz assim MS O grande problema É que É que As não Elas não aprenderam A se amar Antes de amar alguém Concordo Verdade Por isso Que é tão importante Desenvolver autoestima Se a gente não desenvolve Autoestima Se você não se amar Ninguém vai te amar Ninguém no mundo Nem os gatos vão te amar Aliás Os gatos Pode ser que eles te amem Porque Os bichos Eles conhecem a gente Sem ser Nas palavras Não tem articulação Não tem sedução Não tem nada Eles sabem quem a gente são Quem a gente é O Hasley Vinícius Riciar De Alvarenga Diz assim Verdade MS E me manda um sorriso Obrigado Obrigado Hoje não estou fofinha Hoje já tive Umas duas briguinhas Na minha vida Aqui em casa Ai meu Deus do céu Não foi com o Fábio Ele está dizendo assim Não foi com ele Não, não foi com o Fábio Ele só me pediu calma Hoje De vez em quando A gente tem um dia Meio assim E ainda falei para a Glaucia Minha secretária Trabalha comigo Minha assistente Falei Não tem nada a ver Com você não Porque eu liguei Para a escola da minha filha Queria falar com a pessoa Daí sei lá o que aconteceu Aclaro Não me chamou Daí na hora De falar com a pessoa Desmarquei um compromisso Para falar E a pessoa já tinha ido embora Falei Como? Como vai embora? Eu preciso falar com ela Estou aqui marcada Esperei Tudo certinho Tem que falar comigo Né? De vez em quando A gente faz isso E a outra foi O encanador da vizinha Vendo ver o banheiro Que está vazando Na casa da vizinha Que não sei o que Que não sei o que Exatamente na hora Que eu voltei Da aula de ginástica Acabada Suada Cansada Falei Meu, ninguém merece Né? Ninguém merece São coisas desse tamanhinho Mas que tiram a gente do sério Então Dizer não Para situações É um aprendizado da vida Mas é um aprendizado espiritual E eu, gente Eu sou Da espiritualidade Real Eu não sou Boazinha Santinha Que toda hora Está tudo certinho Às vezes Eu não sou assim Eu não aguento Todas as coisas Em nome de ser Bacana Boazinha Me põe no pedestal Detesto isso Porque isso é impostura Isso é falsidade No mundo que a gente vive O mundo tem limite O mundo tem obrigação No mundo você tem que ser honesto No mundo você tem que se dedicar Terapeuta 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 não é bonzinho O tempo inteiro Não entende as coisas O tempo inteiro E tem terapeuta que é honesto E tem o terapeuta que não é honesto Assim como qualquer pessoa desse mundo Então a gente também tem a escolha Quem eu vou seguir Quem eu vou curtir Observe as pessoas Abra os olhos E gente muito bacana Desconfie Porque, né? Tem outro lado que não é tão bacana Não é gente? Não é a vida É a vida Ouvir não faz parte da vida E quando você tem autoestima Você aguenta o não E às vezes você ouve o não Quando você tem autoestima É assim A pessoa te diz não E você também tem aquele momento Que você fala assim Putz O cara tá certo Meu filho tá certo Eu tô errado E aí você tem que ter autoestima Suficiente pra Aguentar O tapa na cara Né? Aguentar o nãozão da vida E falar Calma Que agora sou eu Que tenho que recuar Eu tô errada Eu tô exagerada Eu tô briguenta Eu tô mal educada Então calma Calma que eu é que tenho que melhorar E vai ter o outro momento Que alguém fala um absurdo desse Morra Sabendo que a pessoa Vai fazer uma operação E ele continua marido Não continua marido Tchau pra ele Né? Porque eu tenho que viver Eu tenho que estar em primeiro lugar A pessoa mais importante da sua vida É você Não é o seu marido Não é o seu filho Não é o seu trabalho Não é o dinheiro A pessoa mais importante da sua vida É você Você é a sua luz Você Você é que tem que manifestar esse Deus Que faz você amar você mesmo Mais que tudo Isso não é egoísmo Porque eu sei que tem gente que pensa Que amor próprio é egoísmo Não é egoísmo A Ieda Pérez diz o seguinte As três palavras mais poderosas Que eu já disse Um dia para meu marido Eu exijo respeito O cara virou com o rabo no meio das pernas E me deixou Nunca mais me abusou E a Ieda Pérez Assina embaixo Gente, eu também posso falar isso Porque eu não sou uma pessoa Que estou aqui artista de TV, tá? Não tem script pra mim Eu passei por um relacionamento abusivo Meu primeiro marido Era um grande abusador Não é grande abusador E eu aprendi muito com ele Porque ele me pegou novinha, né? Quando a gente Quando eu era novinha Eu era trouxa Fui educada pra ser gentil Educada pra ser uma boa moça Pra casar e viver a vida inteira Casada com a pessoa, né? Que a vida era assim E eu aguentei coisas que Hoje eu olho Jamais eu deveria ter aguentado Jamais, né? Porque autoestima em primeiro lugar Se você não se ama Ninguém vai te amar E aí ao longo da vida Você vai fazendo escolhas também Você ouvir uma pessoa dizer Que não te ama E você ficar ainda Continuando apaixonada por ele Por favor, se trabalhe Dedique a vida espiritual Vá fazer mantra Vá fazer oração Vá fazer retiro Vá fazer cursos Vá fazer aula de yoga Vá passar o final do ano Num retiro isolado Já cantando mantra Com os budistas Enfim O que você inventar Mas se ponha em primeiro lugar Se ponha Porque você é a sua luz Autoconhecimento e autoestima São coisas fundamentais na nossa vida Porque senão a gente não aguenta Ouvir um não E a gente não consegue falar um não E a gente tem que tanto aprender a ouvir Ter humildade Autoestima e humildade junto para ouvir Quando a vida diz não O que a vida está me mostrando com esse não Assim como a gente tem que falar não Para situações que são erradas E que a gente não quer A Regina Guimarães diz assim Comece a se empoderar É isso mesmo E se empoderar é uma coisa que É um processo Tá? Não vem pronto Muitas coisas espirituais São Elas são um processo Elas fazem parte de um aprendizado Eu falo muito Falei muito aqui Sobre Ho'oponopono Porque Ho'oponopono É a ferramenta do empoderamento Porque ele diz que você é 100% responsável Por tudo na sua vida Então se você tem um marido abusador Você está permitindo que ele seja abusador Então nessa hora Ho'oponopono Pra você descobrir sua própria força Descobrir o seu valor Descobrir a sua luz Né? E aí criar energia Pra pôr o distanciamento do outro E quando eu faço a sugestão Dessa aula especial Sobre autoestima É pra levantar o seu astral O objetivo dessa aula É fazer você acreditar Que você é um ser de luz Que está vivendo uma experiência na matéria Mas você é luz Você é luz Vou pedir pra Lu colocar o link aqui E se vocês não conseguirem Acessar o link Enquanto o live está acontecendo Depois que o live terminar Vão lá nos comentários E vocês vão achar o link E vão poder fazer a inscrição Pra aula especial A Helena Matico Nishino Diz assim A amiga que sofreu A agressão verbal Do marido Não dê importância E valor A este absurdo Que ele lhe disse Cada um fala Aquilo que tem dentro Vá fazer cirurgia amanhã Na companhia de Deus E contate A sua divina presença Eu sou Você em primeiro lugar Depois você resolverá A situação Estamos com você Bonito, né? Gostei Gostei muito, Helena É isso mesmo Ela se aprumar Essa menina Se colocar na luz dela E entender que Deus Está fazendo uma transformação Com ela Porque numa cirurgia Não sei se eu comentei Já aqui com vocês Mas quando a gente Passa por uma cirurgia Muitas coisas Estão sendo limpas Não apenas no corpo físico Que é forte Mas também Nas nossas crenças espirituais Nas nossas energias Cada vez que você passa Por uma coisa tão forte Como uma cirurgia Você está sendo limpa Está sendo transformada Nada é à toa Então as transformações Estão vindo E se você está aí E de repente Até para se preparar Para a cirurgia Eu vou sugerir que a Lu Coloque o link Do Seva Trio Que são músicas Mantras especiais Que você pode ouvir No Spotify No Deezer Ou na Apple Music Tá? E são mantras lindos Que vão ajudar muito A elevar a vibração Fico tão feliz Eu acho que A gente criou aqui Nesse grupo Que é um live É uma coisa pública Muita gente está chegando Que está pegando O bom de andando Muita gente já faz parte Dessa comunidade Mas a gente criou Eu e vocês Eu aqui Na minha sala Entrando na sala de vocês Na cozinha Tem gente me assistindo Na cama Lá com notebook junto Com celular E a gente criou Uma comunidade Que quer o bem Que quer a força Que quer a luz Que essa é a minha função A minha função É trazer Toda essa energia De amor pra vocês Na quinta-feira Eu vou falar Gente Nessa quinta-feira Dia 26 de outubro 8 e meia da noite Rouponopono E o fortalecimento Do eu de luz Que vai ser uma continuidade Desse live aqui Porque nós estamos falando O tempo inteiro Sobre essa força interior Então é isso queridos Eu queria dizer Eu queria dizer pra vocês Que eu não consigo Responder todas as mensagens Que vocês me mandam Então pelo facebook O messenger Eu as vezes entro Mas no puro acaso Então se você quiser Se comunicar comigo Mande um e-mail Para suporte Arroba Um canal de luz Ponto com Ponto br Que as pessoas Que estão trabalhando Comigo Elas me reportam Então eu acesso Eu leio algumas mensagens Aquilo que eu posso ajudar Eu ajudo Mas a maior ajuda Que eu posso dar Pra vocês É realmente Através das aulas Especiais Como essa aula especial Da ativação da autoestima Eu estou entregando Muita coisa As meditações Que são gratuitas O material do Ho'oponopono Porque eu posso Dar muita coisa boa Pra vocês Compartilhar minha experiência Eu posso fazer isso Com amor Que eu faço Com muito amor Com muita dedicação Mas o caminho É seu A luz É sua A vida É sua As coisas Que estão com você Elas são Experiências Da sua vida Então você Tem que fazer Eu posso te dar Tudo que eu puder Te dar Né E eu estou dando Fazendo minha parte Agora você Tem que fazer a sua Se você não fizer Essa coisa de Mudar comportamento Ouvir E mudar Aprender E mudar Se amar mais Né Aí não vai adiantar Não vai adiantar Se eu ouvir um monte De palavra bonita Se você não colocar Em prática Então amigo Muita luz Pra você E eu te vejo Na quinta-feira Falando sobre O fortalecimento Do corpo de luz Com Ho'oponopono Então vamos na luz Foco no bem Muita saúde Muita luz Pra essa menina Que vai fazer a cirurgia Muita saúde Muita luz Pra você Que está me vendo Aqui Eu desejo Que você seja Muito feliz Profundamente feliz Conectado Com o seu Eu de luz Muito amor No coração Amigo E Namastê Tchau 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 Tchau